CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Subiu para 7 o número de casos de Covid-19 em Manaus. Um dos pacientes pode ter sido contaminado por meio de uma transmissão local. Senado faz sessão virtual inédita e aprova decretação do estado de calamidade pública no Brasil. Nós estamos iniciando algo que é, como eu disse há pouco, inédito. Por isso, peço muito a compreensão, a ajuda e a paciência de todos os pares nesse momento. Os impactos do novo coronavírus no comércio da Zona Leste de Manaus. Empresários locais apostam na criatividade para manter empregos. A gente sentiu um impacto muito grande em termos de venda, fluxo de gente nas ruas, está muito devagar. E em meio ao temor pela doença, uma rede de farmácias aposta na solidariedade e distribui álcool em gel gratuitamente para os clientes. Eu sou Alex Costa e a edição desta sexta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A Fundação de Vigilância em Saúde atualizou hoje o número de infectados com a Covid-19 no Amazonas. Mariana Rocha tem esses números e traz agora para a gente ao vivo. Boa noite, Mariana. Oi, Alex. Boa noite. O número dobrou, mais que dobrou, na verdade, de ontem para hoje. Ontem nós tínhamos três casos confirmados. Hoje nós temos sete casos de coronavírus confirmados aqui no estado do Amazonas. Dois são de pessoas que vieram de São Paulo. Uma pessoa veio dos Estados Unidos e a outra ainda tem a procedência a confirmar. Nós estamos aguardando essa confirmação. No total, o Amazonas já teve 72 casos notificados, 52 descartados e 13 ainda estão em investigação, inclusive casos do interior. Ontem nós tivemos um em investigação de Coari e nós temos ainda três vindos de Rio Preto da Eva. Possíveis casos, é bom salientar. Agora, não é só o corona que preocupa, Alex. O Amazonas vive uma epidemia de gripes, inclusive influenza A e B. Já foram 39 mortes desde novembro até hoje. Doenças respiratórias, também como pneumonia, também preocupam bastante. Por isso, a orientação é ficar em casa, principalmente as pessoas idosas. Viu, Alex? Olha, Mariana, eu tenho uma dúvida. Há poucos dias nós mostramos aqui várias suspensões de atividades na cidade por causa da doença. Só que, recentemente, teve mais alguma alteração? Teve uma alteração importante. Pela primeira vez na história do Amazonas não terá o campeonato amazonense de futebol. Então, não tem ganhador, não tem perdedor, não tem campeonato de forma alguma esse ano aqui no estado do Amazonas. Então, tudo cancelado por conta da nossa saúde, né, Alex? Eu volto com você. Pois é, Mariana, que impacto, não é? Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta com outros detalhes. E um decreto do governo do estado está proibindo o transporte de passageiros pelos rios aqui do Amazonas. Só que essa decisão está sendo ignorada na maior parte dos portos aqui de Manaus. Passageiros e donos de barco seguiram normalmente seus destinos, sem se importar com as medidas tomadas para conter a pandemia de covid-19. Mesmo com o decreto, que entrou em vigor nesta quinta-feira, as atividades na área portuária não pararam. Em meio à multidão, a máscara foi aliada de quem tentou se proteger do novo vírus. E pela idade avançada, alguns nem deveriam sair de casa. Eu não posso ficar em casa, né? A determinação anunciada pelo governo do estado é que nenhum passageiro realize qualquer viagem por meio de transporte fluvial. Só está autorizado o transporte de mercadorias. Mas aqui na área portuária, a realidade é outra. As pessoas continuam embarcando e sem qualquer tipo de fiscalização. Não chegou ninguém para nos dizer que nós temos que parar definitivamente. E quem trabalha nas proximidades do porto vê a suspensão das atividades como uma ameaça para o sustento do dia a dia. É daqui que a gente vive, né? E se pararem aí, aí nós, como é que nós vamos ficar? A gente vai ficar sem trabalhar, né? Eu dependo dessa venda. Eu tenho dois filhos para me criar e eu dependo daqui. Mas se não tiver outro jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aceitar. Por desconhecimento, alguns ignoram as restrições às viagens fluviais impostas pelo governo e se preparam para viajar nos próximos dias. Não estão vendendo passagem porque estão para ir viajar. Se não puder, destoque a passagem. O Sindicato das Empresas de Navegação informou que a suspensão das atividades é uma medida urgente diante da pandemia mundial. O governador Wilson disse que o cumprimento do decreto será fiscalizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos. É o que a gente vai estar monitorando para que reduza a quantidade de passageiros, para que reduza o transporte de passageiros nos próximos dias e que a gente não tenha que usar medidas drásticas ou outros meios para impedir que haja o transporte de passageiros. A suspensão da livre navegação pode afetar até 50 municípios. E é para o interior que nós vamos agora, porque chegou a vez dos nossos correspondentes atualizarem a situação em outros municípios do Estado em meio à crise causada pelo novo coronavírus. Em Tefé, na região do Médio Solimões, a Capitania dos Portos segue fazendo as fiscalizações nas embarcações, depois que o governo do Estado publicou um decreto proibindo a vinda ou ida de passageiros via fluvial. O transporte de cargas continua normal e não deve ser afetado. Em Parintins, as novas determinações do governo do Estado proibindo o transporte de passageiros por via fluvial já começam a ser obedecidas pelos donos de embarcações. Quem chegou ao porto da cidade com a intenção de viajar foi informado das novas recomendações. Os barcos que já haviam vendido bilhetes de passagens fizeram o reembolso dos valores aos clientes. Em Manacapuru, a Prefeitura decretou situação de emergência na saúde pública por 90 dias por causa do novo coronavírus. As aulas da cidade estão suspensas por 18 dias, além de eventos públicos. O decreto, assinado pelo prefeito Beto D'Ângelo, limita também os atendimentos eletivos nas unidades de saúde básica, priorizando o atendimento dos casos suspeitos do Covid-19. E a Arquidiocese de Manaus suspendeu todas as missas e reuniões com os fiéis por tempo indeterminado. Mariana Rocha volta a falar ao vivo com a gente e explica a situação, não é? Os fiéis, Mariana, vão ter que ficar mesmo em casa? Sim, Alex. Boa noite novamente. Os fiéis devem ficar em casa. Nesse final de semana, as missas ainda acontecem normalmente, dia 21 e 22, sábado e domingo. Mas a Arquidiocese já pede para que as pessoas gripadas e principalmente idosos já permaneçam em casa. A partir do dia 23, segunda-feira, aí pelos próximos 30 dias, a priori, as missas estão todas canceladas no estado do Amazonas. A Arquidiocese deve fazer essas missas em locais reservados, apenas com o padre e algumas poucas pessoas da igreja. E essas missas devem ser transmitidas por meio das redes sociais, para que as famílias possam assisti-las em casa. Portanto, a determinação, Alex, é que as pessoas fiquem em casa neste momento, porque o coronavírus é uma doença gravíssima. Ok, Mariana, obrigado pelas informações. Você mesma acabou de dizer que não é só o coronavírus, também tem outras gripes perturbando a cidade. Uma epidemia de gripe H1N1, é preciso que principalmente os idosos fiquem em casa, não é, Mariana? Tem delivery para isso. Exatamente, Alex. E tem delivery, e a questão do delivery já cresceu aí 80%, viu, Alex? As pessoas já estão pedindo delivery aí de remédios nos supermercados, em vários serviços. Você não precisa sair de casa, você pode se contaminar. A doença é uma doença séria. Nós estamos vivendo aí uma epidemia de gripes. Então, a orientação é que, de fato, as pessoas fiquem em casa e possam obter os seus produtos ou serviços por meio do delivery que a cidade já está oferecendo. Ok, Mariana, mais uma vez, muito obrigado. E você vai ver a seguir, o Senado aprova decretos de calamidade pública editado pelo governo Jair Bolsonaro. A novidade foi a votação online, feita pela primeira vez na história do parlamento. Agora são 18 horas e 27 minutos, a gente volta já. O Senado aprovou nesta sexta-feira o decreto de calamidade pública elaborado pelo Poder Executivo para combater a disseminação do coronavírus no país. A sessão foi realizada por videoconferência. A maioria dos senadores estava em casa durante a sessão. Os senadores de vários estados estiveram conectados por meio de um aplicativo. No Congresso Nacional, estavam presentes apenas o relator do projeto de decreto legislativo, o Everton Rocha, e o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia. Nós estamos iniciando algo que é, como eu disse há pouco, inédito. Por isso, peço muito a compreensão, a ajuda e a paciência de todos os pares nesse momento. O senador Eduardo Braga acompanhou a sessão deliberativa do gabinete dele em Manaus. Os efeitos não são apenas na saúde do povo brasileiro e da comunidade internacional, é também na área econômica. Portanto, com esses instrumentos, o governo tem autorização para poder fazer todos os mecanismos para salvar emprego, salvar empresas, salvar investimento público e privado. O senador Eduardo Braga está aqui nesta ante-sala. Nós não podemos ficar para não atrapalhar a sessão. Enquanto ela está em andamento, ao vivo pela TV Senado, nós acompanhamos aqui de perto. Esta que é a primeira transmissão ao vivo de todos os senadores fazendo uma votação via digital. Dos parlamentares do Amazonas, o primeiro a votar foi o senador Omar Aziz. Eduardo Braga ressaltou a importância da decretação do Estado de Calamidade Pública para o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus. O senador Eduardo Braga vota sim, senhor. Obrigado, senador Eduardo Braga. Nós vamos fazer votações na segunda-feira de MP, de medidas provisórias importantes, que sem esse instrumento não seria possível fazer. Foi a primeira sessão totalmente online do Brasil. O parlamento brasileiro é pioneiro no mundo a adotar a votação remota em meio à pandemia da Covid-19. E em Brasília, os nossos correspondentes acompanharam o resultado da votação e explicam para a gente agora os impactos dessa aprovação para o país e especificamente para o Estado do Amazonas. Dos 81 senadores, 75 participaram. Todos foram favoráveis ao decreto. Portanto, 75 votos aprovados à unanimidade. Dos seis parlamentares que não votaram, três não conseguiram se conectar ao sistema. Dos outros três, dois estão doentes com a Covid-19. Entre eles, o presidente da Casa Davi Alcolumbre. O senador Antônio Anastasia também não votou porque presidiu a votação. A ideia é que o sistema seja aprimorado para as próximas sessões. Hoje, cada parlamentar teve que anunciar oralmente seu voto. A proposta é que daqui para frente ele seja eletrônico. O estado de calamidade permite que o governo aumente o gasto público e descumpra a meta fiscal prevista para o ano. Felizmente, o governo reconheceu que precisa ajustar a sua meta de resultado primário para justamente permitir mais gastos. Haverá uma grande redução no nível de atividade econômica, o que implicará menores receitas. A meta fiscal de déficit era de até 124 bilhões de reais. Por causa da crise econômica gerada pela pandemia, o governo federal reduziu a previsão de crescimento de 2,4% para 2,1% em 2020. E agora a gente volta para Manaus. Os comerciantes da Zona Leste já sentem no bolso os efeitos da pandemia da Covid-19. Uma das áreas mais pujantes da nossa cidade precisa lidar com a diminuição de clientes. Em um dia, Bruno faturava 300 reais com a venda de bonéis. Agora, com o recolhimento das pessoas por causa do novo coronavírus, ele consegue fazer menos de 100 reais em 8 horas de trabalho. Bruno ainda segue com a carga horária de trabalho normal, mas se o movimento continuar assim, vai precisar ir embora mais cedo. Tem que arriscar, meter a cara mesmo. Se continuar assim, você vai reduzir seu horário de trabalho? Vou. Nesta loja de roupas, o movimento caiu 50%. Desde segunda-feira, a gente sentiu um impacto muito grande em termos de venda, fluxo de gente nas ruas. Está muito devagar. Nos ônibus alternativos, os amarelinhos, que atendem quem mora na Zona Leste, a crise também chegou. Sem lucro, o Tiago foi obrigado a reduzir a equipe. Está causando prejuízo já para a gente. Só para repor o diesel mesmo e levar alguma besteirinha para casa. Uma das áreas comerciais mais movimentadas de Manaus sente na pele os impactos causados pela pandemia. O lamento e a preocupação de quem vive do comércio por aqui só crescem. Afinal, são três shoppings e mais 11 mil estabelecimentos dos mais variados tipos. É preocupante, né? Para quem vai pagar as contas. Realmente uma situação muito complicada. E nesse momento, tem muitos empresários que estão apelando para a criatividade, para superar esse momento em que a população tem que se manter em casa. Alguns empresários, por exemplo, estão se reinventando para manter no mercado e não demitir os funcionários. O comércio tem sentido esse impacto em relação ao coronavírus. Por isso, alguns deles, que estão resistentes, porque precisam sim pagar suas contas e manter os funcionários, tomaram algumas medidas e precauções muito importantes. No caso desse salão, já começa logo aqui, né? Na porta, né? O salão localizado no bairro Vieira Alves, há 14 anos, é bem amplo. E normalmente, atende um número alto de clientes. A proprietária contou que quando soube do coronavírus, acendeu um sinal de alerta. Isso já me preocupava porque era viral e eu sabia que isso ia passar para o mundo inteiro. Para que o impacto não fosse tão grande, tratou de adequar medidas de proteção e também para não demitir nenhum dos 80 funcionários. Criou escalas de trabalho para o atendimento no local e em domicílio, o uso de máscaras, álcool em gel, entre outros cuidados. Eu tento manter a tranquilidade para que eles percebam que isso vai passar. O cuidado se estendeu para a clientela. Algumas não deixaram de ir ao salão. Obedecendo todo o protocolo que está sendo recomendado, a distância, o material descartável, o uso de álcool em gel, máscaras, luvas. Além disso, até os pincéis usados para maquiagem são descartados. A orientação foram repassadas por uma infectologista. Emocionada, a empresária fala da situação do mercado. E eu vou te falar, eu tenho criado todas as minhas possíveis e imagináveis, usado da minha criatividade, para tentar vencer esse momento, entendeu? E a gente vai vencer. Vamos vencer sim. E você vai ver no próximo bloco. Farmácia de Manaus faz um ato solidário e oferece álcool em gel gratuito para os clientes. É daqui a pouquinho, são 18 horas e 37 minutos. Um dia, depois de suspender as aulas em todos os municípios do Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou que, a partir da próxima semana, a Secretaria de Educação passará a transmitir em canais abertos de televisão uma série de aulas para os últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio. A medida tem o objetivo de não prejudicar o ano letivo desses estudantes. A transmissão seguirá os moldes do projeto dos centros de mídias que existe para atender as escolas da zona rural. Vamos ouvir o governador. A suspensão das atividades no estado do Amazonas não significa que as pessoas estão de férias. As medidas que o mundo está tomando em relação à suspensão das atividades letivas é para preservar a nossa população e evitar que o vírus se propague. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas aprovou a medida classificada como a melhor alternativa face à situação emergencial causada pela pandemia da Covid-19. E alguns postos de combustíveis aqui de Manaus estão com placas de promoção sinalizando o valor do litro da gasolina mais barato. Ainda assim, a nossa equipe constatou que os motoristas não estão indo em massa aos postos de gasolina. Em plena sexta-feira, o movimento de carros nas ruas de Manaus estava atípico e alguns motoristas que paravam para abastecer sequer tinham notado a queda no preço do litro da gasolina. Baixou foi? Baixou para quanto? Para R$ 4,59, como mostra a promoção na placa. Acredita que eu ainda nem dei conta disso? Que eu não estava nem saindo de casa. Segundo o vice-presidente do sindicato dos donos de postos de combustíveis do Amazonas, esse valor de R$ 4,59 nada tem a ver com a pandemia do coronavírus. Foi um repasse aí que foi feito pela Petrobras e que os donos de combustíveis de postos podem aplicar o valor que desejar. Não precisa ser necessariamente essa promoção. Esse preço a distribuidora passa para os postos e os postos repassam para o consumidor. Alguns consumidores acham que esse valor não vai fazer diferença no bolso. Não condiz. R$ 4,59 não está na margem do que é repassado realmente pela refinaria. A pandemia do coronavírus tem mantido a maioria das pessoas em casa e muitos profissionais estão trabalhando no estilo home office. Apesar das promoções, está difícil ver carro parando nos postos por causa do medo da contaminação. E olha só, gente, em meio a esse temor pela doença, sempre há espaço para solidariedade. Aqui em Manaus, uma rede de drogarias comprou álcool em gel e distribuiu gratuitamente ao público nesta manhã. O álcool em gel está em falta no mercado. Nesta farmácia, por exemplo, não tem álcool e nem máscara disponível para venda. Na porta, um recado solidário. Que tal um pouco do produto de graça? A gente utiliza muito. Então, já que eles estavam disponibilizando, eu aproveitei, estava aqui próximo e aproveitei para vir buscar. Se todo mundo fizesse isso, aí ia ficar melhor para nós. A doação do produto começou na quinta-feira. Nesses dois dias, a empresa já distribuiu aproximadamente 20 litros de álcool em gel. Os galões que ela tem na farmácia já estão acabando. E como um ato de solidariedade, mais álcool já está sendo encomendado. É muito importante que a doação seja feita, que as coisas sejam divididas. E é nesse momento que nós temos que nos unir mesmo. Solidariedade sempre em primeiro lugar. Agora a gente para de falar um pouco do coronavírus. Vamos falar sobre água, porque neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Água. Só que apesar do Amazonas ser um dos estados com maior abundância desse recurso natural, não temos muito o que comemorar. Infelizmente, a preservação dos mananciais é precária. Água é vida, essencial para a sobrevivência do planeta. E todos os dias são dias de preservá-la. Mas 22 de março é uma data especial, em que se comemora o Dia Mundial desse líquido precioso. Mas será que há mesmo o que comemorar? Nós temos resultados analíticos que mostram que em alguns igarapés nós temos mais de 1 milhão e 400 mil colônias de coliformes fecais. Isto quer dizer que é um suco. Agora você coloca o sabor, aquele que você quiser. Mas é um suco de excremento humano que está nos nossos igarapés. Belos, porém, poluídos. Os rios que banham a capital do Amazonas já tiveram água potável e com balneabilidade, sendo a grande atração de lazer para os antigos moradores daqui. Hoje, são extremamente habitados em suas margens, com um cenário que entristece. A falta de educação ambiental ainda é o maior problema quando falamos de poluição dos nossos rios. Na época de enchente, por exemplo, todos os dias são retiradas cerca de 25 toneladas de resíduos sólidos dos rios aqui na capital. Nos últimos seis anos, o poder público municipal gastou 70 bilhões de reais com esse trabalho. Recurso que poderia ser destinado a outros fins. Por conta de toda essa sujeira, o Rio Negro, por exemplo, vem perdendo sua acidez natural com uma água imprópria ao consumo. E o problema é do mundo. Segundo a ONU, 10% das pessoas não têm acesso a uma quantidade mínima de água no planeta. Cuidar da água é questão de sobrevivência. Água é vida. Preserve todos os dias. TV em Tempo. SBT Amazonas. Oferecimento. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí